No tag de volta, galera, terminou agora, Atlético Goianiense Grêmio, que jogo tenebroso, que jogo ridículo, que jogo vergonhoso, cara. Depois de toda a festa, o apoio que a torcida fez pra incentivar, pra motivar o time do Grêmio, depois de tudo isso, cara, parece que foi de nada. Eu vi hoje, jogadores, alguns, sem vontade, sem vontade, jogadores que parecem que estavam ali só por estar, jogadores que não merecem vestir a camisa do Grêmio. Jean-Pierre, o Alisson até tenta, mas ele é ruim, cara, ele é ruim, quem defende o Alisson aqui, meu, pelo amor de Deus, ele é ruim, cara. Olha quantas vezes ele tenta, o cara que não sabe chutar uma bola, tá quente que não sabe chutar uma bola, ou que não pensa em passar a bola quando sabe que não sabe chutar. Não me serve, cara, não me serve. Alisson horrível, Jean-Pierre sem vontade, errando o passo, não sabia se passava, não sabia se chutava, não corria pra buscar uma bola. Paulo Miranda, então, nem se fala, que horror, cara, que horror, Paulo Miranda, velho. Não dá, mano, não dá. Paulo Miranda não é jogador pro Grêmio, e não é de hoje, a gente avisa, a gente pede, Paulo Miranda não dá, Paulo Miranda não dá, já era, pode mandar embora. Só que cada vez mais eles colocam o Paulo Miranda, ele faz merda, ele faz essas cagadas que ele costuma fazer. E o que que acontece? Continua colocando o Paulo Miranda a jogar. O que que precisa ser feito pra ele parar de jogar no Grêmio, cara? O que que precisa? Ele tem que cometer um crime dentro de campo? Mais do que já é, ele entregando sempre a bola, fazendo o pênalti, fazendo falta desnecessária. Paulo Miranda não dá, não é jogador pro Grêmio, cara. O Vanderson eu nem critico tanto, ele falhou, falhou, falhou. O Vanderson falhou nesse jogo, não foi legal. Mas o Vanderson tem crédito, tem os méritos, a gente sabe que é um jogador novo, um jogador bom, um jogador que tem que evoluir um pouco na marcação, mas é um jogador promissor, eu não vou criticar ele, crucificar ele. Mas o Paulo Miranda é veterano e não dá, cara. Não dá, é um jogador que não dá, não vai servir pro Grêmio, entendeu? O Grêmio vai pra Goiânia, faz, mano, tem várias chances de gols, várias chances, várias oportunidades e perde todas. O Atlético Uniense, em duas oportunidades que teve, já abriu o placar. É isso que eu tô me referindo. O Grêmio chega lá na frente, não consegue construir nada, não consegue armar jogada, não consegue ser ofensivo, não consegue. Parece que é um time de juniores que a recém começou a jogar junto. Enquanto o Atlético Uniense tá indo lá pro ataque do Grêmio, atacando o Grêmio, tá criando, tá tocando rápido a bola, tá fazendo jogada ensaiada. E o Grêmio chega lá na frente, começa a tocar a bola pra um lado, toca a bola pro outro. Espero o Atlético vir na bola, espero o Atlético tentar se organizar pra roubar a bola do Grêmio e armar um contra-ataque rápido. O Grêmio não evolui. O Grêmio não evolui. Se continuarmos assim, a gente vai cair, cara. Pelo amor de Deus, era jogo pra sair da zona, era um jogo pra dar uma respirada. Agora a gente vai ter pedreiro pra frente. É Palmeiras, é Os Morangos. É, mano, tá incrível, tá horrível, na verdade, incrível. Tá horrível a situação do Grêmio. Eu não sei o que tá, o que vai acontecer. Mas o Grêmio tem que mudar, precisa, necessita. Contra o Palmeiras terá muitos desfalques. É, mano, enquanto o Palmeiras teremos alguns desfalques ainda, né? Borja é um deles, que por conta de ter sido emprestado pelo Palmeiras, não poderá jogar. E também, a gente já forçou um cartão amarelo pra zerar os seus cartões amarelos que teria nesse próximo jogo. Borja não vamos ter disponível. Vamos então com Diego Souza, muito provavelmente aí. Curizada? Curizada? Deixa o teu like, te inscreve no canal se você não conhecia. E comentem embaixo aí, nos comentários aqui no YouTube, o que vocês acharam desse jogo. Se vocês tiveram uma visão diferente da minha, o que vocês acham que deveria mudar. Eu acho, cara, que... Jean-Pierre não dá mais. Paulo Miranda também não. E Alisson, cara, me desculpa. Minha opinião. Não tem como, cara. Não tem como, infelizmente. Beleza? Quero os comentários de vocês aí, gurizada. Valeu, um abraço. Até o próximo vídeo. Fui!